John Jones é considerado por, digamos, 4 entre 10 fãs de MMA como o maior lutador de todos os tempos. Sim, o assunto é debatível. Tem aqueles que defendem os legados de Anderson Silva, Jorge Saint-Pierre, Fedora Melianenko e etc. Mas a real é que fora todo o drama, casos de polícia, problemas com doping, dentro do octógono, sua aura de invencibilidade, o status de intocável, parece não ser mais o mesmo. John Jones já não é mais o bicho papão de outrora e se seus adversários perderem esse respeito por ele, esse pode ser o começo do fim. E a explicação para essa má fase encontra-se exatamente nas suas últimas atuações. Desde a vitória sem brilho sobre Anthony Smith, que Thiago Marreto e Glover Teixeira amassaram, passando pelo resultado contestável por um fio de cabelo contra um Thiago Marreta sem os dois joelhos até o UFC 247, que na minha opinião deveria ter coroado Dominic Reis como campeão meio pesado. Para completar, John não quer conceder a revanche imediata a Reis pela grana que ganha atualmente. E todos esses detalhes vão pouco a pouco arranhando a reputação do competidor. Chegamos num ponto em que o rei parece estar nu, tanto que os dois primeiros do ranking da categoria de baixo, Paulo Borrachinha e Israel Adesanya, já estão se coçando com vontade de desafiá-lo. Afinal, ser o primeiro a vencer John Jones de fato, dominá-lo dentro do octógono, será um feito lembrado para sempre. E notem que é virtualmente impossível alguém alcançar o status que Jones alcançou tão novo sem ser uma pessoa extremamente vaidosa. E para um cara com esse perfil ver o apoio do público dissipando e o temor dos adversários diminuindo, graças a atuações pouco inspiradas, é a morte. Jones então encontrou um caminho claro para voltar a ser reverenciado, que é entrar em rota de colisão com o homem mais temido no mundo do MMA. Porque ficando pequeno pela primeira vez e se colocando na posição de zebra, o seu crédito nas ruas sobe. Olha só, após desafiar o Francis, até Daniel Cormier, seu inimigo, rival declarado, deu o braço a torcer, abre aspas. Acho que desafiar o Francis é a coisa mais gangster do mundo, porque um cara com as realizações do Jones teria medo de alguém. O que ele está fazendo é o que qualquer lutador de verdade faria, então tira o meu chapéu para ele. É muito claro notar que o Jones está gostando dessa tensão positiva, coisa rara nos últimos anos. Tanto que ele dobrou a aposta e subiu o tom já no dia seguinte, depois de compartilhar esse post do Cormier. Ainda mais depois do enganou compartilhar uma foto com a língua para fora, perguntando se ele ainda estava interessado. Abre aspas. Estou aqui. Acabei de acordar depois de assistir sua luta com o Derek Lewis. Você não assusta ninguém. Eu vi o seu coração. Você é um rato grande e velho e vou te expor ao mundo. Como os americanos dizem, fighting words, né? Palavras para brigar. E aí vou repetir algo que já disse aqui no canal. Grandes líderes históricos, ditadores, campeões esportivos, são frequentemente vítimas da própria vaidade. Ao se julgarem intocáveis e morderem mais do que podem mastigar, sucumbem. Não me entendam errado. Como fã, eu gostaria de ver essa luta agora, semana que vem, se possível. Mas me colocando no lugar do empresário do John Jones, eu pensaria o seguinte. Fazer a transição para o peso pesado, a toque de caixa, sem o tempo necessário, em meio a uma pandemia. Sendo que o UFC, sem receita de bilheteria, com eventos cancelados e já investindo muito para ter, por exemplo, uma ilha particular para manter a máquina rodando, não vai pagar o que eu quero. E tudo isso contra adversário que tem potencial para envergonhar meu cliente em segundos. Não parece uma boa ideia. Que tal deixar isso mais para frente, com o tempo necessário para a transição correta? E se Jones resolver não escutar esse tipo de conselho, porque a demanda popular massageia o seu ego, é aí que a casa cai. Fiquei até pensando aqui se o elogio do Daniel Cormier não foi proposital para tentar levar o seu rival para uma armadilha psicológica. Sim, concordo com todos os argumentos pró-Jones. Ele é muito melhor na luta agarrada, ele é mais rápido, se movimenta melhor, é mais inteligente e também tem mais gás. Mas Francis também estará uns bons 10, 15 quilos mais pesado do dia da luta. Então não será trivial botá-lo para baixo. E qualquer golpe que ele aterrissar, lembrando que não haverá diferença de envergadura entre eles, pode mudar tudo. Sinceramente, me parece uma aventura muito distante da realidade no momento. Jones tem muito a perder e na ponta do lápis não estaria lutando nem por um cinturão. Faz mais sentido deixar o peso pesado desenrolar. Quem sabe se Francis se tornar o campeão e o mundo voltar ao normal, a chance não se apresenta naturalmente. Vale lembrar que os seus treinadores o fizeram recusar uma luta com um destreinado Chelsone no UFC 151 porque o Jones não estava preparado para um wrestler. E no final das contas, essa rixa entre eles está cumprindo a meta, que é mantê-los em evidência, porque na hora H de assinar o contrato, por debaixo dos panos, sabemos que as coisas podem ser diferentes. Aliás, o homem que trata desse tipo de assunto disse o seguinte, abre aspas, não sei se esses dois querem de fato se enfrentar, acreditem, na hora de negociar é bem diferente do que é dito nas redes sociais. Então, considerando que esses caras não agem só por ímpeto, tem muitas cabeças pensantes cuidando dessas carreiras, não sei se é uma possibilidade real. E possivelmente o nosso maior aliado para essa realização é a vaidade do Jones. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acharam sobre os últimos capítulos dessa historinha? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre Henry Cerrudo, que pode estar indo para o quarto cinturão, o quadruplo C. Vocês conferem tudo clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. E até a próxima.